E aí, agora os trabalhos estão aqui na Rua do Espírito Santo, depois de finalizada ali a rua, esse dia como o Beco do Perilho, os trabalhos agora da Prefeitura de Caxias, em parceria com o Governo do Estado, estão sendo realizados aqui na Rua do Espírito Santo, uma grande rua que corta o bairro Volta Redonda, chega até o bairro Cangalheiro, os profissionais já estão realizando aqui esse trabalho de recapeamento asfáltico nesta via. Vou mostrar aqui um pouco da rua que foi asfaltada, que é o Beco do Perilho, que chega inclusive aqui nesta via. Olha só, é esse aqui, que é o conhecido Beco do Perilho, que já foi, que atravessa a nossa área de Pátria, ela vai daqui, a Volta Redonda, até Vila Lobão, grande também, e agora, depois dela, os trabalhos seguem aqui nessa rua, que é a Rua do Espírito Santo. Ela segue aqui da Avenida Volta Redonda até a Pracinha do Disseu, conhecida como Pracinha do Pau do Disseu. Tem muito trabalho aqui para que esses, os trabalhadores possam realizar. Tchau, tchau.